Vai subir o gate, vai subir placa Vai subir o giro dos motores para largar a primeira bateria Categoria para iniciante, vem para a pista Sete voltas para definir o grid Cinco pilotos, um para a final Sobe placa de 15, sobe 15, sobe o giro dos motores Largo, largo, largo Olha só quem vem de rolly short 50 faz o rolly short e larga na frente Piloto a 14 ali no top 2 Opa, caíram os pilotos aí Então se levanta para a volta São sete voltas, cinco vão para a final O garoto 50 lá, o nome fez o rolly short e já vem ali A liderança é dele 50 Já apontou aqui na reta oposta Vem para o coro, vão 50 para a reta principal Vem para abrir a volta 14 vem para o final Vem para a linha da terceira Serginho na quarta posição Janilson no top 5 É o top 5 que vai para a final Cinco pilotos vão para a final do MX O garoto 50 já apontou ali Contorna ali o curvão Vem dando o ritmo da prova, o garoto 50 A liderança é dele São cinco pilotos que vão com o poquete na final Já apontou aqui É a oposta para ele, vem para a entrada do curvão 50 vem para abrir mais uma Passa a 50 Vem o piloto piloca ao 14 A segunda posição é dele Vem com a mão no papo 3 Serginho é quadro Janilson seguindo Márcio José para cima de Janilson Brincando pela quinta Porta ao tirador Márcio José Assume a quinta posição A última posição na zona de classificação Vai voando Márcio Márcio José Vai chegando ali no segundo pilotão Vem dando o ritmo da prova 50 A liderança é dele Lá vem ele 50 Para abrir mais uma Passa o garoto 50 Pilão na segunda posição Vem com a mão no top 3 Serginho é quadro Nácio José quinto Vem de Nilson tentando chegar ali Para retomar a quinta posição Vem de Nilson Hamilton vem ali na sétima posição Só classifica cinco É só classificatória do RMX Zapuco 50 Contorna ali o S50 Vem para reto aposta agora Vem para o paletão de alta 50 Vem para abrir mais uma Abre mais uma 50 O segundo pilotão Está tudo indefinido Olha a disputa está seada Vem Pinó em segundo golinha Márcio José agora é tato Dá pra cima do golinha Serginho é da quinta Janício vem da friga também Está tudo indefinido Aí no segundo pilotão Cinco pilotos vão para a final Essa é a primeira classificatória da pré-iniciante A segunda os pilotos já se preparam no game Já apontou ali 50 já vem aqui na reta oposta da chegada 50 vem para a entrada do curulão Reta principal para ele Vai bater a última volta agora Olha só o Márcio José que vem na sexta posição Já vem no top 2 Pulou agora é terceiro Paulinha é quarto Serginho é quinto Genilso vai na sexta posição Voltando duas voltas para o final Já vem apontando ali 50 Contorno do S vem para a reta oposta Agora 50 vem para a entrada do curulão Vem para abrir a última volta o garoto de Rússia Abre a última volta a 50 Já apontou aqui Márcio José Lá vem ele aqui para abrir a segunda posição Só de ministra Olha o segundo pelotão Tem colinha Pilar Serginho e Genilso Brincando para as últimas vagas É três vagas para ele Quatro pilotos para três vagas Quatro pilotos para três vagas Vem 50 ali com o corno do S É toposta para ele Vem para vencer 50 vem para a quadriculada De ponta a ponta o garoto de Rússia 50 é um nome dele Vem para fechar Opa, caíram ali A segunda posição é dele Márcio José 2, 2, 2 É seu número plate do Iremix Guarda o golinha Fechando no top 3 Quarta posição Serginho Deixa eu ver quem foi Feito piloto Fechou em quinta Atenção Atenção pessoal da ambulância Do resgate Por gentileza Precisa vir no carro não Vem logo aqui Tchau, 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 tchau